Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, queremos convidar você ao final deste dia para se juntar a nós, para que possamos nos voltar ao nosso Pai, ao nosso Deus e agradecer por tudo aquilo que nós vivemos neste dia, os nossos dias são cheios de problemas, cheios de agitação, cheios de preocupações, muitas vezes nós não temos tempo para parar, falar com Deus, rezar, nem durante a manhã, quando o nosso dia se inicia e muito menos quando o nosso dia termina, porque nos bate o cansaço, mas Deus hoje dá a oportunidade a nós de estarmos diante dele, de entregar a nossa vida a ele, as nossas preocupações, as nossas aflições, os nossos medos, de entregar a ele tudo aquilo que nós vivemos, todos os sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido neste dia, aquilo que nos aconteceu de bom, aquilo que nos aconteceu de ruim, que possamos, amado, amada, entregar tudo nas mãos do nosso Deus e agradecer, agradecer por mais um dia de vida, pela oportunidade que Deus nos dá, pela chance que o Senhor nos dá de ter vivido mais esta experiência, esta dádiva, obrigada Senhor, obrigada, obrigada por este dia, obrigada por tudo aquilo que vivemos, obrigada pela tua companhia, obrigada por estar ao nosso lado, obrigada Senhor por querer estar conosco, obrigada por se fazer para nós o pão da eternidade, o pão da vida, obrigada, obrigada por nos escolher, por querer nos salvar, por querer dar a tua vida por cada um de nós, obrigada por não nos afastar da salvação, obrigada por estarmos incluídos no caminho ao céu Senhor, porque os teus sonhos para nós são os maiores e os melhores, obrigada Senhor, obrigada por ser nosso refúgio, obrigada por ser aquele que nos protege, aquele que nos ouve, aquele que nos ensina, obrigada Senhor, entregamos a ti toda a nossa vida nesta noite, entregamos o que vivemos, entregamos os nossos sonhos, entregamos os nossos desejos, entregamos a nossa família, as pessoas que nós amamos, entregamos tudo a ti Senhor, porque o Senhor é o nosso pai e nós temos por ti gratidão e amor, Senhor, obrigada. Entregamos também o nosso coração arrependido por todas as coisas que nós fizemos que machucaram o teu coração Senhor, que te desagradaram, perdão Senhor, perdão pelas atitudes, pelos pensamentos, perdão por tudo aquilo que nós fizemos que machucou, que feriu o irmão Senhor, que não o engrandeceu, que não o ajudou, que não o levantou, perdão Senhor, derrama sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a tua graça, a tua misericórdia, queremos aprender contigo Senhor, queremos ter a certeza de que o Senhor está conosco nesta noite também, Temos fé Senhor, que tudo vai passar porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos deu uma mãe que intercede por nós todos os dias, porque o Senhor nos deu o nosso anjo da guarda, porque os santos são os nossos intercessores, por isso Senhor, o que nós pedimos para esta noite, é que o Senhor nos dê coragem, caridade, paz e fé, para que amanhã seja um novo dia ao teu lado Senhor, que assim seja, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tenhamos todos uma santa e abençoada noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.